Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu quero mostrar pra vocês a cidade de Évora, que é uma cidade que fica aqui na região do Alentejo, em Portugal. Bem, Évora é um distrito, eu tô na capital do distrito de Évora, fica no Alto Alentejo, mais ou menos assim, meio sul de Portugal. É uma cidade muito histórica e o seu patrimônio está muito bem conservado. Ele foi considerado em 1986 como patrimônio mundial da Unesco. Então dá pra perceber a quantidade de história que tem nesse lugar. Évora tem mais de cinco séculos de história e tem monumentos assim, de muitos e muitos anos, paleolíticos, neolíticos, enfim, de muitos e muitos séculos. E tem alguns principais lugares que eu quero levar vocês pra conhecerem hoje. O principal lugar mesmo aqui, que é o centro da cidade, que é o coração da cidade, é a Praça do Giraldos, que é aqui onde eu tô. E essa praça, ela só foi conhecida como Praça Grande também, né? E é que é o coração da cidade, onde tudo acontece. Então aqui tem muitos festivistas antigos, aqui era onde tudo acontecia nos séculos passados. Hoje em dia as pessoas vêm aqui passear, vêm ficar nas espanadas pra poder comer, pra poder tomar um cafezinho, bem típico português, né? Então aqui, se eu fosse considerar pra vocês o primeiro lugar pra se encontrar, pra fazer uma visita em Évora, eu seria aqui na Praça do Giraldos. É o ponto inicial desse passeio. A gente vai começar agora na Praça do Giraldos e depois eu vou levar vocês pra conhecerem um pouquinho de cada lugar muito especial que tem aqui em Évora. Então, vamos comigo? Bem, tô saindo agora da Praça do Giraldos, essa daqui é a Igreja de São Tantão. Você pode reparar que aqui tem muitas esplanadas, né? Esplanadas é o que eles chamam daquelas mesinhas, cadeirinhas aqui fora que chamam de esplanadas. Agora eu vou levar vocês pra conhecerem uma rua muito interessante aqui e até chegar o Templo de Diana, ou melhor, o Templo Romano, mais conhecido como o Templo de Diana, mas eu vou explicar pra vocês aí mais no caminho também. Essa rua, ela é muito conhecida porque tem várias estiladinhas de souvenirs, principalmente da cortiça, que é um artigo muito conhecido aqui da parte do Alentejo. Então você pode encontrar tudo de cortiça, desde caneta, bolsinha, bolsa, sapato, chapéus, enfim, tudo tem nessa rua aqui, 5 de outubro. Então a gente caminhando até lá em cima dá pra Sé, Catedral da Sé, e também pro Templo Romano. Então é realmente uma rua estratégica daqui de Évora. Então vamos subir até Ávora. Aqui, por exemplo, por essa rua, você consegue ver muitas características portuguesas, como por exemplo, os azulejos, né? Tem vários detalhezinhos bem bonitos aqui. E a característica mesmo da Alentejo. O Alentejo é uma região, normalmente as casas e os centros históricos, né? É tudo muito branquinho, por exemplo, nessa rua. Você consegue ver tudo branquinho e tem sempre essas faixadinhas assim, amarelinhas ou então coloridas. Essa é uma grande casa. Como eu tava falando, essa portuguesa. Bolsinha de portuguesa, malas e até cartão postal. Tá pra cima de Giralda. Subimos toda aquela rua 5 de outubro e demos aqui diretamente pra Catedral da Sé de Évora. Essa igreja, ela começou a construção em 1186, no século XII. Só foi terminada em 1250, ou seja, demorou muito tempo pra poder ficar pronta. Esse é um monumento que teve aquela transição do romântico pro gótico. Então tem umas características romanas, tem umas características góticas. E você também pode visitar, tem um custo mínimo, eu vou colocar aqui embaixo. E você pode subir até a torre da Catedral da Sé, que tem uma vista magnífica de toda a cidade de Évora. Então eu recomendo, se você quiser conhecer Évora um pouquinho mais lá de cima, vem aqui pra Catedral da Sé e sobe até a torre pra poder ter aquela vista panorâmica de toda a cidade. Agora a gente vai continuar nosso caminho pro nosso lado direito, que a gente vai até o Templo Romano. Então vamos lá. Essa também é uma praça muito importante aqui no Centro de Évora, porque tem vários atrativos muito importantes, como por exemplo aqui tem o Museu de Évora. Aquela ali que tá em obra é a Biblioteca Pública, também é muito bonita. Tem livros ali de vários e vários séculos, então é bem importante, é bem interessante você dar uma olhadinha. Essa aqui é a Fundação Eugênio de Almeida, que é a antiga sede da Inquisição. Então também é importante você vir aqui e ver algumas exposições que tem, tem algumas exposições que recebem em movimento. E claro, né, o ponto auge aqui de Évora, claro que é o Templo Romano mais conhecido como Templo de Diana, mas essa é uma nomenclatura muito errada. Porque na verdade, esse nome que as pessoas falam de Deus e Diana, a Diana, essa associação com essa deusa da caça, foi só lá no século XVII. E esse templo foi construído no século I depois de Cristo, ou seja, há muito tempo lá atrás. E o fator certo, né, a explicação certa desse templo é que foi uma homenagem ao Imperador Augusto, que era conhecido como um deus, né, antigamente. Então, o nome mesmo é Tempo Romano em homenagem ao Imperador Augusto e não ao Tempo de Diana. Mas, tem gente que fala, tem até algumas placas aqui que falam o Tempo de Diana e também não tem problema falar. Não é o mais correto, né, é bom que vocês saibam, entendam um pouquinho do porquê, qual é o nome, homenagem a quem, mas também se falar Tempo de Diana também não tem problema. E é muito bonito, olha só, tá muito bem conservado. Ano passado também teve aí umas mini reforminhas, né, sempre tem que ter a mesma questão de conservação. Mas, esse templo já teve algumas funções, como por exemplo, já foi um açougue há muitos anos atrás, né. Vamos ver mais perto. Aqui ao lado do templo também tem uma pousada dos Lóios, que é uma das pousadas mais caras que tem aqui em Évora, né. Justamente porque antigamente era um convento. Então, como ainda tem muitas características, né, é um prédio muito antigo, eles aproveitaram como uma pousada e hoje em dia é uma das mais caras aqui de Évora. E também a localização, né, fica aqui justo em frente ao templo romano. Então, ela é muito valorizada, enfim. É um... 4 ou 5 estrelas. 2 ou 6 estrelas. 1 ou 5 estrelas. Em frente aqui do templo tem o Jardim de Diana, né, o nome acho que já justifica também. E ela também, indo até o final dessa praça, o Jardim na verdade, né, você também tem uma vista um pouquinho melhor da cidade, mais de cima, né. Eu fiz questão de trazer vocês aqui nessa parte porque aqui você consegue ter uma ideia de como que é mais ou menos os edifícios aqui da cidade de Álvaro, como por exemplo as casinhas todas branquinhas, né, é uma característica muito, muito viva aqui na cidade do Alentejo, aqui na cidade não, aqui na região do Alentejo. Então, tudo branquinho, com esses detalhezinhos amarelinhos ou de outra cor, você consegue identificar que você tá no Alentejo justamente por conta disso. E aqui você consegue ter uma vista muito ampla, ou seja, tem muito verde aqui, sabe, é muito verde. Tá fazendo um frio aqui em Évora hoje, mas eu quero contar mais um pouquinho de algumas historinhas pra vocês, né. Bom, quis trazer vocês aqui porque é um lugar que eu gosto bastante porque tem uma visão bem geral da cidade, né. Aqui você consegue perceber a quantidade de verde que tem aqui e a paz que tem nesse lugar, né. Évora, apesar de ser a capital do Alentejo, ela tem cerca de 67 mil, quase 70 mil habitantes. Comparado a uma cidade do Brasil, é uma cidade muito pequena. Mais comparado aqui a Portugal, ventania, mas pra Portugal é uma cidade muito pequena. Tá fazendo uma ventarola, aqui tá bem frio. Apesar de vocês verem aqui o sol, tá frio, acreditem. Évora já pertenceu a vários povos, né. Como eu falei, Évora é uma cidade muito antiga, tem mais de 5 milênios. Então já pertenceu a muitos povos. E no século III, em contexto de instabilidade do governo que teve aqui e tudo mais, foi construída uma muralha que rodeia a cidade inteira. E até hoje tem essas muralhas e depois eu vou levar vocês pra conhecerem alguns pedacinhos dessa muralha, né. Então vamos continuar o passeio, tem muita coisa pra poder mostrar ainda. Tchau. 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 altura, que era contra a reforma religiosa eles queriam transmitir uma mensagem da transitoriedade da vida tanto é que logo na entrada lá da capela, tem uma frase muito notória que diz, nós ossos que aqui estamos pelos vossos esperamos mas além dessa mensagem espiritual também tem a questão física, é que existia na região de Évora 42 cemitérios monásticos estavam ocupando muito lugar e também tinha muitos locais, tinha muitas coisas que precisavam ser construídas naqueles locais que eram muito estratégicos então por isso decidiram tirar todos os esqueletos que tinham lá e colocaram pra poder decorar essa capela, essa é a história, então na capela dos ossos você merece um vídeo especialmente só pra ela bom gente, pra finalizar esse vlog eu gostaria de trazer vocês aqui no que eu gosto bastante, que é o Jardim Público de Évora a gente já viu vários lugares vários monumentos históricos muito importantes mas eu acho também que vale a pena mostrar pra vocês um pouquinho desse lugar que é um lugarzinho de descanso que é um lugar que normalmente as pessoas vêm pra poder se visitar aí, pra poder sentar ver os amigos, fazer as crianças pra brincarem enfim, tá um pouquinho de sol mas tá muito frio hoje olha, isso aqui é um basicamente, é um jardinzinho tem vários banquinhos tem ali uma fontezinha e tal e é cercada pelas muralhas daqui a gente consegue ver uma parte das muralhas como eu falei, Évora é cercada por muralhas né, e aqui o Jardim Público justamente passa uma das muralhas uma coisa, tem um grande protagonista também aqui nesse Jardim Público, tá bom que são alguns pavões eles tão correndo ali, querendo fugir mas aqui, no Jardim Público, tem vários deles aqui, gente, é o Palácio do Manoel que tá em obra mas olha só eles ficam super pertinho da gente mesmo, fica aqui, são super bonzinhos tem vários, esses aqui são os grandes donos, né aqui do Jardim Público e além de ter muito verde, é tudo muito bem cuidado olha, tem aqui as coisinhas de lixo e uma outra coisa que tem vou mostrar pra vocês aqui um pedacinho das muralhas, né como eu falei, são vários dois quilômetros de muralha, a cidade, é o centro histórico mesmo é, rodeado por muralhas ó, por exemplo, ali ó aqui é a muralha, olha aqui é um dos limites da muralha daqui pra dentro já é o centro histórico daqui pra fora já não é mais o centro histórico bom, gente, então esse é o vlog de hoje espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho da cidade de Évora uma cidade que fica aqui no interior de Portugal no Alto Alentejo, como eu falei é uma cidade histórica, uma cidade muito bonita com muitos lugares pra conhecer um dia é suficiente pra você conhecer grande parte dos principais atrativos que tem aqui na cidade claro que eu sempre recomendo passar pelo menos uns dois dias pra poder conhecer um pouquinho mais profundamente da cidade, né das ruelinhas que tem, dos restaurantes tem muitos restaurantes gostosos comidas gostosas portuguesas, né tem muito, tem muito artesanato tem muita natureza então tem realmente muitos lugares bonitos pra conhecer e também aproveitar pra conhecer o distrito de Évora como um todo, né não só a cidade, tem vários lugares maravilhosos aqui no distrito pra poder conhecer, tá bom não esqueça de votar em mim, tá bom vou deixar o link aqui embaixo do desafio Melis então vote em mim, por favor tá bom, pra poder me ajudar a realizar esse sonho que tem sido aqui continuar no YouTube fazendo meu trabalho, fazendo aquilo que eu tanto amo, tá bom conto com você, conto com o seu voto conto também com o seu likezinho aqui no canal tá bom, e um grande beijo e até o próximo vídeo, tchauzinho e não esqueça vote em mim no desafio Melis e concorra a um iPhone X além do mais, você se inscrevendo gratuitamente no site você pode fazer compras em mais de 1.600 lojas parceiras da Melis e receber parte do seu dinheiro de volta é isso mesmo, parte do seu dinheiro da sua compra de volta diretamente na sua conta poupança ou conta corrente então vote em mim, se inscreva na Melis economize dinheiro e seja feliz até a próxima